Vamos às previsões do Brasil e para o mundo, que eu anotei algumas aqui, mas tem muitas, tá? São visões, eu vou abrir o baralho, mas na verdade, gente, são visões que eu tive, tá? Fui convidada para ir em outros programas, fui convidada... Nossa, gente, eu fui convidada para ir num lugar que eu não posso falar, mas eu tô muito feliz, era meu sonho da vida, e vocês vão ficar sabendo tudo no dia 12, tá? Então, vamos lá. Previsões, prestem minha atenção, tá? Previsões para o Brasil e o mundo. Previsões para o Brasil e o mundo. Eu anotei algumas aqui, vou ver se essas que eu anotei aqui, elas vão sair nas cartas, tá? Bom, a primeira coisa que eu vejo, gente, é o seguinte, deixa eu falar para vocês. Eu vejo na Venezuela, tá? Algo que não é tão legal assim. Eu vejo como se um homem, presta bem atenção nessa previsão, como se um homem na Venezuela, ele se irritasse por conta de alguma coisa. e isso trouxesse, gente, um desacordo... Porque tu fala um monte de coisa ao mesmo tempo, porque eu sou ariana. Eu tenho essa mania, gente, de falar mil coisas. Eu tenho imperatividade, você sabe, né? Eu falo 50 coisas ao mesmo tempo. Desculpa. E, então, aqui, gente, um ocorrido na Venezuela, tá? Trazendo dificuldades. Eu vejo um homem, gente, em cima de um púlpito na Venezuela, batendo boca com alguém, sabe? Parece que ele quer impor alguma coisa e isso vai irritar o outro país, tá? Então, muito cuidado com a questão Venezuela. Me sai aqui uma carta e, quando eu olhei para essa carta, eu denominei ela como Petrópolis, tá? Um novo acontecido em Petrópolis. Vejo barro, vejo água, vejo desmoronamento, trazendo para Petrópolis, tá? Conflitos, tá? Conflitos a nível da política por um ocorrido, que parece que a sensação que eu tenho é que um homem diz assim, bah, mas era para ter evitado isso aí, cara, e olha o que aconteceu de novo, sabe? Uma sensação assim. Vamos lá. Gente, lembra que eu sempre falo para vocês sobre os dias da escuridão? Não sei se quem lembra aí que eu venho falando já há muito tempo. Aqui me mostra uma coisa muito curiosa, que eu vou tentar explicar para vocês, tá? Não vai ser ainda o apagão propriamente dito que eu tenho falado de três dias. Não é esse. Mas vai ter em algum lugar específico, no Brasil ou no mundo, tá? Eu não consigo saber aonde é, que vai ter um apagão e escuridão. E aí as pessoas vão estar trabalhando nos hospitais, nas fábricas, e elas vão dizer, meu Deus, o que aconteceu? Mas é uma coisa meio que geral. Só que eu queria falar para vocês, eu estou de pijama embaixo, vocês não reparem, tá? Eu queria pedir para vocês, se vocês perceberam uma coisa, não sei se só eu que percebi, que é assim, ó. Há um mês atrás, eu comentei com vocês que iria começar a ter apagão, tipo, ter apagãos, e que as redes sociais iam dar sinais disso. Por quê? Quem lembra por quê? Porque os hackers, eles iriam invadir as contas, né? Eles iriam invadindo as contas para pegar dados das contas. E vocês percebam que depois da minha previsão, há alguns tempos aí, aconteceu várias instabilidades. E uma das previsões que eu falei para vocês foi ontem. Então assim, gente, vai vir um apagão em algum lugar. Mas não pensem que, ah, é apagão por causa da natureza. É alguma coisa premeditada para manipular a população. O que é? Não vou mentir. Não estou vendo na minha evidência o motivo. Mas eu vejo um apagão se dando no Brasil, em um mundo, ou em algum lugar específico, aonde fica, por exemplo, uma tarde toda escura, tá? Bom, gente, presta atenção numa data que eu vou dar para vocês. Aqui me vem muito a data 3 de maio e 23 de setembro. Eu não sei o que vai se dar, tá? Neste dia. Não consigo canalizar. Mas é alguma coisa que marca, tá? É alguma coisa que vira notícia marcando algo. Então, um marco ou no dia 3 de março e no dia 23 ou nas duas datas recorrentes, tá? Lembrando... Lembrando que, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. A gente precisa respeitar a nossa evidência, tá? Nós precisamos que a gente ouça as evidências para poder se prevenir. Certo? Ó, aqui saiu assim. A carta da âncora. Vamos interpretar juntos para vocês entenderem também, tá? A carta da âncora, a carta do caixão, a carta do trevo, a carta da cruz e a carta... Deixa eu ver qual é a carta. A carta 20 do jardim. O que que eu vejo? Xangrilá. Gente, eu não sei onde fica esse lugar, mas me vem a palavra Xangrilá. E também não sei se é assim que pronuncia, mas me vem muito essa palavra Xangrilá. Talvez um local, uma cidade, onde vai ter um acontecimento bem marcante, tá? Então, vamos pedir... Vamos pedir proteção para Deus, porque tem algo que não está certo. Aqui me mostra também a carta da lua, a carta da foice, a carta do navio, a carta da estrela e a carta do caminho. O que que me vem muito na cabeça? Vietnã, tá? Porque eu sou uma pessoa, gente, que eu olho as cartas e eu visualizo nomes. Vocês já sabem que a minha evidência é assim e eu consigo ouvir, né? Tanto que a minha orelha começa a esquentar. Então, um ocorrido no Vietnã trazendo alguns desencarnes ou um grande susto e é preciso também oração. porque que em cada final das frases eu digo precisa de oração é porque realmente precisa e porque é necessário, tá? Então, assim, aqui a carta do buquê de flor, a carta da nuvem, a carta da aliança, dos pássaros e do chicote. Quando eu olho para essas cartas, gente, me remete a inundação. Inundação. Espera só um pouquinho que o espiritual está falando, tá? O espiritual, ele me fala assim, tem várias previsões em uma só. O espiritual, ele me fala que a partir do dia 5 de abril será marcado de muitos temporais inundações e que é para cuidar. Porque vai ter muitas pessoas desabrigadas, vai ter muitas pessoas precisando de ajuda. Eu vou dizer os nomes que me vêm na cabeça e a gente vai tentar interpretar, porque eu não sou professora de geografia, né, gente? Eu estudei, mas eu não me formei em geografia. Porto Velho. Eu vejo Porto Velho, vejo também Recife. Gente, em Balneário Camburu, em Balneário Camburu, vai ter um ventaval muito grande, trazendo estragos em várias cidades. Pera só um pouquinho, gente, que tá vindo as visões, tá? Toda vez que eu ouvi a palavra Aracaju, na minha cabeça, não demorou muito tempo, ocorreu alguma coisa. Então, eu peço oração para Aracaju, porque tem algo que não está certo, tá? Gente, eu vejo uma, uma situação, que eu vou tentar descrever para vocês. Eu não consigo associar muito esta visão, mas eu vou tentar explicar. Eu vejo como se um lugar, me ajudem nessa visão, ele, deixa eu só me lembrar, um lugar, gente, tocasse como se fosse um negócio vermelho de alerta, tipo assim, por exemplo, sabe quando, como é que eu posso explicar para vocês? Vou dar um exemplo, mas eu vou tentar explicar a previsão para nós não se confundir. por exemplo, aqui perto da minha casa, quando dá seis horas, na catedral, bate o sino, certo? O sino, se eu não me engano, ele bate nove da manhã, não, oito da manhã, meio dia e seis horas. Não consigo me lembrar ao certo, mas acho que é isso. Só que na minha visão, eu vejo como se fosse uma sirene tocando em algum lugar. sabe? Tipo, um alerta de alguma coisa. Tipo, aí nos jornais, nas coisas, vai ser assim, ah, e alerta de tal sirene por conta de algo, sabe? Então, vai acontecer isso nos próximos dias, tá? Uma sirene dando um alerta, tipo, não sei se um toque de recolher, eu não consigo me identificar, por mais que eu force, eu não posso mentir, eu não consigo ver, tá? Eu vou dando uns nomes aqui, sirene, tocas em todas as cidades, sim, criatura, toca em todas as cidades, mas esse é um sinal de alerta perigoso, tu entende? De como vocês não sabem interpretar as coisas, né, gente? Ah, Irlanda, Irlanda, me vem esses nomes, Irlanda, Irlanda, tá? Vai ser, eu vejo na Irlanda, gente, um caso ocorrendo com uma família específica, tá? Não é com várias pessoas, mas é com um, com uma família específica, tá? Olha, gente, quando eu fecho os olhos, assim, eu vejo, eu vou tentar desenhar aqui, tá? Gente, a voz muda por conta do Instagram, a gente já sabe que isso acontece, não vamos focar nisso, vamos focar aqui nas previsões, o pessoal tá pedindo, Shai, como é que compra o e-book pra entrar de afiliado? É só clicar nos instruis, tu pode ganhar de 3 a 10 mil reais por mês vendendo o checkmate, basta você se esforçar e além de tudo, você pode entrar no grupo, tá bem? Deixa eu só mostrar pra vocês a previsão, tá? Quem quiser ir anotando as previsões pra mim vai facilitar, tá? Eu vejo um lugar, tipo uma montanha, uma, enfim, Shai, você vai mandar os áudios no grupo hoje? Sim, fica tranquila. Aqui em cima tem um monte de casas, sabe? Mais ou menos assim as casas, e daqui a pouco, gente, isso desaba, eu vejo essas casinhas desabando, e isso sendo mostrado em todos os jornais. A sensação que eu tenho é que uma casinha está ao lado da outra. Quando eu começo a coçar meu nariz, gente, é porque... Pera aí, eu vou anotar os números da Mega Sena aqui pra gente que me veio e vou colocar no grupo depois, espera só um pouquinho. Não reparem a minha letra, pessoal do grupo, que é horrível, sabe? Isso aí eu admito. Então, é horrível a minha letra, de verdade. Me vem os números aqui, eu vou colocar no grupo depois pro pessoal do grupo, tá? Barra me veio duas vezes esse número já. eu botei três sequências aqui, bem importantes de números, depois eu vou tirar foto e vou mandar pro pessoal lá no grupo, tá? Mas eu vou deixar assim com essa letra, nem vou mexer, vou deixar com essa energia e não dão risada da minha letra, tá? Por favor. Deixa eu ver como é que eu faço pra entrar no grupo. É só clicar no link que está no Instory, aí você entra lá, tá? Não reparem minha letra e não dão risada, eu vou assinar aqui, é a coisa mais feia do mundo, minha letra. Sabe por que, gente? Não era assim, mas sabe o que aconteceu? De tanto eu escrever rápido, eu fiquei assim. Tá, vamos lá, que tem muita visão aqui pra passar pra vocês, prestem atenção aqui em mim, vocês vão me ajudando, tá? Pra nós interpretar junto, porque como eu disse, visões é questão de interpretação. E aqui, opa, aqui não é chute, né? Aqui é previsão de verdade, vocês sabem disso. Não tem nada de chute aqui, aqui é real as coisas, graças a Deus, né? que eu não invento nada. O 50 Bruno Cunha, meu filho, o que tu tá fazendo aqui, meu amor? Por que tu não tira essa foto do teu Instagram com esses óculos? Tá feio? Não vai conseguir namorada assim, hein? Bom, vamos lá. Eu vou ter as visões e vou falando pra vocês aqui, tá? Gente, olha só, eu, você sabe que eu tinha medo de avião, que eu morria, né? Morria de medo de avião. Aí, quando eu vejo previsão de avião, meus cabelos chegam a ficar assim, em pé como tá aqui, eu vejo um homem, tá? Um homem bomba em um aeroporto, gente, vai ser barra, não sei se vai ser homem bomba, mas é como se, como se tivesse essa tentativa de bomba em um aeroporto, Deus é mais, né? Eu vou viajar, já fico com medo, né? Porque as visões servem pra mim também, né, gente? Peraí que tá vindo algumas cidades aqui, eu vou anotar. Isso aqui eu vou mandar no grupo depois, quem quiser entrar no grupo, é só clicar o link lá, tá? Tá nos instres, eu vou, eu vou... Chai, feedback da promoção da foto da mão, você falou, via fechamento de ciclo e realmente aconteceu, meu Deus. Peraí, gente, que tá vindo uns nomes aí de cidades, tá? Sei lá. Roraima. Alguma coisa, gente. Olha a sensação que eu tenho pra... Sabe o que eu tenho a sensação pra Roraima, gente? Eu não sei, alguma coisa que se perde em um mato de Roraima? Eu vejo as pessoas fazendo uma busca, as pessoas fazendo uma busca em Roraima, por conta de um ocorrido, tá? Gente, eu consigo ver um trilho. A frase que vem é assim, um espí... Como é que diz? Alguma coisa caindo fora dos trilhos trazendo sofrimento. Alguma coisa caindo fora de um trilho e traz grande sofrimento. A morte de uma pessoa que tem sobrenome Bandeira, mas é uma pessoa conhecida, tá, gente? Não sei quem é, nunca ouvi falar. A morte de uma pessoa conhecida, tá? Que tem o sobrenome Bandeira. gente, olha que visão estranha que eu tive. Diz que... Eu vejo na minha... Diz que... Gente, é bem do Rio Grande do Sul, né? Diz que... Mas, bah! Assim, ó, eu vejo um lugar, uma biblioteca, enfim, um lugar onde eu vejo livros, tá? E olha só a tramóia, gente. Dentro desses livros ou desses jornais, enfim, revistas, são encontradas coisas ilícitas, tá? Ou algum tipo de prova, porque eu vejo os policiais, eles pegando esses livros e mostrando pras pessoas, olha, tava escondido aqui, ou a sensação de... Ou a sensação de... Como é que eu posso explicar? De achar algo dentro dos livros, tá? Rio Grande do Norte... Gente, eu vejo um... No Rio Grande do Norte, alguém... Eu não sei se alguém tá fazendo um show ou se alguém tá em cima de algum lugar, mas eu vejo, tipo assim, a notícia... Porque eu vejo as notícias, eu tenho a visão de ver as coisas, né? Aí fala assim, ó... No Rio Grande do Norte, fulano estava em cima de um lugar e aconteceu tal coisa. Então, um corrido com uma pessoa conhecida, né, no Rio Grande do Norte. Gente, me diz que o lugar é esse, me veio um lugar na cabeça que eu nunca ouvi falar alguma coisa tipo Georgina, Georgia, nunca ouvi, gente, juro por Deus. Tem alguma coisa que envolve esse nome, tá trazendo assim, notícia. Uma notícia, aconteceu tal coisa nesse lugar, Georgia, Georgina, uma coisa assim, tá? E eu fico muito triste, sabe, gente? Quando as pessoas, elas debocham da espiritualidade, né? Porque é muito difícil a gente como vidente, ainda mais eu grávida, passar esse tipo de previsão. acho que é Geórgia. Georgia, Georgina, enfim. Gente, eu fico muito triste, né, porque tem pessoas que falam assim, ai, não sabem nem falar, só que a previsão não tem a ver com a geografia, sabe? Eu falo pra vocês, eu nunca fui boa em geografia, eu sempre fui boa em português, em matemática, em escrever, né, que é uma coisa que eu gosto muito, mas assim, a minha cigana me passa as coisas, eu tenho que me virar, né, pra acertar. Então, meu Deus do céu, né? peraí, gente. gente, olha só, eu não sei, eu não, eu, eu, que nem eu disse pra vocês, é muito pesado, né? As pessoas falam assim, ai, mas tu mata todo mundo, é que tipo assim, se eu tô vendo, como é que vocês querem que eu fale pra vocês as coisas? eu tô vendo que eu tô rindo, não posso inventar e não falar. Eu vejo um acidente e quando eu olho pra fora desse acidente, eu vejo uma moça de cabelo castanho médio, o cabelo dela é até aqui, ó, e ela tá caída, cheia de sangue pra fora desse local do acidente. e eu pergunto assim pro espiritual, mas quem é essa pessoa? Né? Essa pessoa, gente, é uma pessoa famosa, eu vou arriscar a dizer que ela é cantora, tá? Que ela é cantora, porque eu vejo que ela tem um violão do lado, tá? Então assim, não sei quem é, não consigo identificar, ela tá com uma roupa preta, o cabelo dela é mais ou menos até aqui, ó, e ela é castanho escuro o cabelo dela, castanho médio, castanho escuro, mas não é preto, tá, gente? Castanho médio, ou escuro, ou até mesmo ele pintado de um borgonha que parece mais um castanho, mas é uma cor bem bonita. Então assim, oremos por esta vida, né? Peraí, gente. O que eu quero fazer? Ó, sobre Japão, eu já tinha previsto terremoto, gente, lembra? No Taiyuan, vamos ver sobre o terremoto, como é que vai ficar, né? E eu espero de coração, né, que a mãe do Paulo Gustavo, ela não se ofenda com essa mensagem linda, eu acredito que ela é uma querida e que Deus abençoe, né, mãe de luz. Japão, Taiyuan, peraí, gente, Japão, Taiyuan, uma mulher, um coração. Bah, gente, vai ter aí um fiasco aí no Japão, como eu já tinha previsto, tá? Japão emitiu alerta, mas aqui vai, aqui me mostra que vai acontecer o terremoto, tá? Vai acontecer o terremoto. Vamos ver o que que vem da Bélgica, que tá me mostrando Bélgica. Bélgica. Eu vejo na Bélgica, gente, um homem muito furioso, é como se ele, não sei se ele tá planejando algo e não deu certo, não sei, mas na Bélgica me representa um homem furioso, assim, sabe? Tipo, ele fala, olha, se não fizerem isso, eu vou fazer aqui o meu outro. É a sensação que eu tenho assim, tá? Na Bélgica, então, algo sendo causado por conta de briga de um homem e uma outra pessoa, tá? No Japão, então, terremotos e tsunamis ocorrendo. Vai ter um grande tsunami no Japão, aonde vai levar muitas vidas e isso eu previ pra vocês ano passado. Eu falei pra vocês ano passado, então, assim, a gente, muito cuidado com o que, ó, porque, deixa eu explicar uma coisa pra você, gente. Eu já provei quantas vezes aqui pra vocês que as minhas previsões não são de brincadeira. Quantas vezes? Então, por favor, cuidado, tá? Ah, deixa eu falar sobre o Mercúrio Retrógrado. Vocês estão vendo, né? Oi, Davi, o Davizinho tá na live, tudo bom? Vocês estão vendo todo mundo falar no Mercúrio Retrógrado. E eu, como uma boa, clara e vidente, vou explicar pra vocês, vidente, taróloga, sensitiva, o que significa e o porquê que nos afeta tanto. Do dia primeiro ao dia 25, nós estamos no Mercúrio Retrógrado. Os ânimos de vocês vão ficar alterados, tomem cuidado ao máximo, pois dentro de casa pode ter muitas brigas. Cuidado com acidentes, muito cuidado, pois vocês vão se sentir sugados, chorões, a comunicação pode ser afetada. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Não é você, é alguém que está falando aí do lado. Ah, não. É um espírito que está falando aqui do lado. Olha, é um espírito. Sim, não sou eu. Não, não é eu. Aqui é um... É um espírito mesmo. Tu tem razão, criatura, não é eu. Vai ver que alguém me passa. Já inventaram que eu tinha ponto no ouvido? Já inventaram que não é eu? De tanto acerto, né? Eu também me espanto com os meus acertos. É porque eu sou vidente. Por isso, tá? Então, assim, aí cheguei me perdendo que eu estava falando. Deixa eu dizer pra vocês que aí eu me perdi, essa criatura me atrapalhou. Ah, do Mercúrio Retrógrado. Daí, assim, tu vai te sentir no teu trabalho, mais cansada, mais cansado, mais irritado. Tu vai sentir, assim, ó, dois palitos, a lenha comeu. Então, tu vai ter que ter uma estrutura emocional muito grande. Depois do dia 25, tudo se acalma. Tá? Então, assim, Mercúrio Retrógrado vai mexer com as tuas emoções, com o teu casamento, com as tuas amizades, com a tua comunicação. Tu vai se sentir cuidado. Cuidado. Tá? Então, assim, ó, muito cuidado. Com decisões, Mercúrio Retrógrado, ele vai te abalar bastante. Já está abalando todo mundo. Começou agora o dia 1º, vai até o dia 25. Então, assim, ó, tudo que estiver debaixo dos panos vai aparecer. E outra coisa, se você mentiu de alguma coisa, vai aparecer. Tá? Vai aparecer.